Saudações Bombardeiros, seja bem-vindo ao canal de você em novo, aqui já vai se inscrevendo. Aproveita e joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei. Como já ficaram sabendo em breve haverá um novo modo no jogo Bomber Freeze. O modo King of the Hill. Este modo consiste em um modo de dupla, onde você poderá buscar uma equipe aleatória ou buscar um companheiro do seu plan. O modo King of the Hill é 2 vs 2, como vemos aqui o objetivo é erguer a bandeira da sua equipe para garantir a vitória. Eu sei que você ainda está se perguntando, quando virá este modo? Bom, a previsão ainda nesta temporada 19. Compartilhe o vídeo para seu clã e seus amigos fazedores de dupla ficarem sabendo. Papai ama você seus lindos. O modo King of the Hill. O modo King of the Hill. O modo King of the Hill. Legenda por Sônia Ruberti